No último episódio, eu fechei parceria simplesmente com a Nike. Isso porque a maioria de vocês escolheu que eu deveria fechar com a Nike. E hoje, chegou a minha nova chuteira. Quando eles perguntaram que cor eu queria, em homenagem ao canal DoubleDougal, eu pedi a chuteira azul. E tá aí ela na tela, como vocês podem ver. E na moral, eu adorei como ela vestiu no meu pé. O time tá melhorando bastante. Estamos subindo cada vez mais. E nas últimas 8 partidas, não tivemos nenhuma derrota. Foram 5 vitórias e 3 empates. O sonho da atiraria voltou mais forte. Estamos com 21 gols e o líder está com 27. Na tabela, a diferença de nós para o primeiro lugar é de 14 pontos. Difícil, mas não é impossível. A verdade é que eu ainda não consegui conquistar a torcida. Ainda não me estabilizei. Estou me acostumando com o elenco. Mas, hoje eu tô sentindo que é meu dia. Com essa chuteira nova, eu acredito que hoje vai dar bom. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Mini Soccer Star. Salve, salve meus manos. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aí do Mini Soccer Star. Estamos aí, ó. Como vocês viram, o retrospecto bom. A minha nota aumentou. A precisão aumentou. E com essa chuteirinha nova aí, que ele deu até uma pisadinha diferente, ó. Tá experimentando aí. É, tá bom, né, casmo. Então, hoje a gente vai experimentar ela dentro de campo. Espero que ela traga sorte pra gente, tá? Galera, eu vou começar a usar mais esses negócios aqui que são, tipo, habilidades. Porque ajuda demais, mano. Vamos ver se ajuda dentro de campo. Vambora. Ó, primeira chance. Coberturinha, né? Padrão, né, pai? Meu Deus. A lua. Virei astronauta. Chutei na lua. Meu caramba. Ai, pigou. Eu queria aquela moeda. Mas tá bom. Gol feito. Vai, casmo. Avança. O casmo parece que tá com medo, véi. Ah, mano, não. Empatamos? Empatamos. Mais um empate, cara. A gente precisa de uma sequência de vitória, mano. Sequência de vitórias foi interrompida. Ah, mas, pô, pelo menos não foi derrota, né, mano? Vamos, manos. Agora o próximo jogo aí, entrando em campo. Ô, galera, é sério, ó. Tem mais o quê? Sete partidas? Eu não vou perder mais nenhuma aqui. Confia. Golaço. Ô, é difícil demais pegar essa moedinha, tá? Seguinte, pênalti. Se a gente pegar essa, eu acho que a gente vai ganhar essa partida, hein? Boa. Caramba, o celular tá mal alto. Boa, moleque. A vitória já tá garantida. Vamos atrás da artilharia, né? Quanto mais gol o Casmurro fizer, melhor. Meu amigo, ele perdeu a bola. Ah, ele perdeu a bola, véi. Aí não. Mas pelo menos ganhamos, né? Uma vitória. Conta aí. Conta comigo, que agora vai ser sete seguidas. Ó, galera, a gente tá estagnado por enquanto aí na sétima colocação, mantendo as 16 pontos atrás. Mas pelo menos conseguimos uma vitória manter assim pra continuar correndo atrás. Vamos lá contra o Cover City. Ah, mentira que essa bola não entrou, velho. Aí é muita sacanagem. Pô, se não entrasse... Mas, pô, aquela primeira não entrar foi sacanagem. Ah, não, mano. Não, 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 não. Mais um empate, velho. Tá tendo muito pouca oportunidade, tá ligado? Perdemos... Caramba, perdemos duas posições. Galera, vamos pro treino que precisa, né? Caramba, agora sim, ó. Agora eu tô falando disso. Três chances, três vitó... Três estrelas. Próximo jogo é contra o Hull City. Bola boa. Eita, não precisou nem... Nem eu usar, né? Ele foi sozinho automático. Hum, como... Ah, não. Empatamos, velhos. Como pode, velho? O goleiro pegou essa bola. Parece goleiro de futsal, mano. Reflexo de monstro. Pelo menos subimos uma posição. Essa chance aqui é que eu gosto. Aí sim. Assim que eu gosto, pô. Pênalti já tá pego. Já tá pego, já tá pego. Falei pra você, mano. É nóis. Nossa. Ai, que delícia quando essa bola entra. Ih, 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 pênalti. É hat-trick? Pode ser hat-trick dele, hein? Você quer brincar? Você quer brincar? Então pega lá, ó. No fundo da rede. Na esquerda. Eita! Cavadinha! Que coaço! De cavadinho. O goleiro acertou o lado, mas não conseguiu pegar, ó. Foi planejado. Certeza absoluta. Molecada, subimos duas posições. Chegamos a sexta. As coisas tão melhorando, mano. Eu tô sentindo que vai vir, ó. Fulham venceu o poderoso KPR. Próximo jogo contra o Cardiff. Vamos lá. Olha isso, mano. O casmo tá soltinho já. Ah, mas a oportunidade não é muito boa. Ninguém acompanha, né? É óbvio que ninguém acompanha. Acho que eu vou tentar dar uma coberturinha cruzada. É, galera. Me chama de astronauta que eu chutei na Lua. Ah, mas tem bastante oportunidade. Vai dar bom. Eita! E também, mano. Tô achando que tu é quem, Casmurrão? Bicicleta da entrada da área, irmão. Como é que eu vou fazer esse gol? Falou, galera. Acabou. Que gol foi esse, cara? Boa! Vitória garantida. Pênalti. Vamos no hat-trick? Acho que é hat-trick, né? Na meiuca, né, papai? Na meiuca. Não fica, não fica, goleirão. Boa! Vamos! Mais uma vitória. Mais uma vitória. Casmurro tá ficando soltinho, filho. Tá mais solto que o arroz de mamãe. Contra o West Brom, que agora... Vamos tentar manter aí a sequência de vitórias, né, mano? Golaço. Vamos. Foi difícil essa, hein? Vou te contar. A posição é boa. Só acertar o acusamento. Boa! Excelente. Pum! Vamos! Empate garantido. Última chance. Pra vitória. Pênalti no pé do Casmurro. Se ele fizer, a gente sai com a vitória. Boa! Vamos! Caraca! Tamo bem. Tamo bem. Subimos pra quinta. Quinta posição. Vamos! O excelente desempenho de Casmurro atraiu a atenção de algumas equipes. Vamos começar a receber... Ah, mas aí, ó. Da Tailândia. Oh, com todo respeito aí, galera de Tailândia. Super admiro, mas, pô... Dá não, né, pai? Diminui... Ah, não. Ainda estamos seis gols atrás do líder. Mas, pô, mano. A gente tá jogando bem. Estamos jogando bem. A torcida já começa a elogiar muito o Casmurro. Tá se desempenhando bem. Eu acho que nos últimos cinco jogos teve pelo menos uns dois hat-tricks dele. Ele tá jogando muita bola. Boa! Assistência. Tá bom. Tá bom. Se eu pegar essa vai dar bom, hein? Ui, quase que escapou, velho. Vitória garantida já. Vamos partilharia, Casmurrão. Mano, eu vou ser gostinho aqui. Eu vou dar no Casmurro lá em cima. Aí foi. Onde eu queria. O problema é a cabeçada. Será que vai dar bom? Na sobra. Uou. Tá bom. Tá bom. O importante é ganhar. Molecada. Eu vou te falar um negócio. Essa chuteira é da sorte. Ponto. Não tem como. Estamos na quinta posição, mantivemos aí. Estamos melhorando bastante o nosso desempenho. E vamos pra mais um chute. Mais um chute. Mais um jogo. Mas eu tô admirado com essa chuteira, mano. Tá dando muita sorte. E eu vou usar o Simulação, porque ajuda demais. Na minha opinião, os mais úteis são o Simulação e o Hora da Bola. Porque deixa a bola um pouquinho mais lerda. São os que eu mais gosto. Aquele da moeda, pra mim, é a habilidade piorzinha. Por quê? Eu nunca consigo acertar a moeda, velho. Golaço. Não queria tocar pro Casmo mesmo. Não queria. Vamos! Chuteira da sorte. Não tira essa chuteira, Casmo. Que que é isso, meu amigo? Penaltizinho. Ó, eu não perdi pênalti com essa chuteira, hein. Eu não... Inclusive, eu dei uma cavadinha. Cara, eu vou... Eu vou na esquerda. Vai na direita, vai. Pô, tô falando chuteira da sorte. Não tem como. É a chuteira da sorte. Mano, o cara acertou o lado e mesmo assim eu fiz o gol. Não tem como. Recebemos um convite da Argentina também. Tchau. Não. Eu vou ficar... Galera, é como eu falei quando eu vim pro FURA. Eu vou ficar um bom tempo. Mano, a gente tá com cinco vitórias consecutivas. Estamos acabando caindo na graça da torcida, hein. Mano, a situação tá melhorando demais. Subimos bastante posições. Começamos na nona posição. Já estamos na quinta. Ó, estamos a apenas 13 pontos atrás do líder, né. E de gols, estamos a seis gols. Continuamos a seis gols. Ó, se eu não me engano, essa temporada vai ter 36. Isso mesmo. Faltam 12 partidas. Então, assim. Tá tranquilo. Dá pra correr atrás. Vamos manter essa sequência aqui de vitória. E vai dar tudo certo. Quem confia e assistiu esse episódio até aqui, fala. Comenta a hashtag chuteira da sorte. Pra eu saber que você assistiu o vídeo até aqui. Porque se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou dar um coraçãozinho nesse comentário que você der aí, beleza? Tamo junto. Valeu. Falou.